E aí galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Porra! Acabei de colocar aí galera, o vídeo do Deus with Gold da semana até dia 5 de junho. Agora são 1h35, eu coloquei há pouco tempo, até porque ontem à noite saiu a lista, mas cara, eu cansadão, dormi, acabei não fazendo, então eu fiz agora. Beleza? Então nesse vídeo aqui galera, eu vou fazer pra vocês aí, como eu falei que ia fazer semana passada, se desse pelo menos 500 likes. Então, tá ligado? Você que tá assistindo o vídeo já mete o dedo no like aí. E se você não gostou no final do vídeo, dá o dislike, não tem problema não. Mas tamo junto. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer, vou dar uma olhada em algumas lojas que eu recomendo, que eu conheço. E vou mostrar pra vocês os melhores preços em jogos e mídia física aí, seja de qualquer gênero, tá ligado? Então como eu olhei na Americanas e tem alguns preços bons ainda, eu coloquei aqui na lista. E nas Casas Bahia, eu só achei duas opções e mais o resto no Mercado Livre. O Ricardo Eletro tá bem fraco, velho. O Walmart eu não compro, eu não curto o Walmart. O Walmart, algumas coisas são até barato, mas são coisas pra comprar no boleto, são coisas pra comprar à vista. Se você for parcelar qualquer coisa no Walmart, fica muito caro, velho. Então eu não curto comprar no Walmart, beleza? Eu tô comprando aqui na Americanas, no Mercado Livre, Ricardo Eletro, Casas Bahia. Só nesses lugares assim, às vezes, que é muito difícil realmente, Casas Bahia, Ricardo Eletro, ter preços bons. Mas vamos lá. Tem bastante coisa aqui, eu nem contei quantas coisas tem aqui. Mas eu vou tentar ser bem rápido pra mostrar pra vocês todos aí, todos em menos tempo, beleza? Então vamos lá. Game Pro Evolute Soccer 2017 do Xbox One. E galera, eu tenho o meu mídia física, mas eu quase que não tô jogando, velho. Se vocês quiserem comprar aí, sei lá, ou quiserem negociar aí alguma coisa, a gente arruma um jeito, beleza? Então vamos lá. Aqui o mais barato que tem na loja dos americanos aqui, que são várias lojas que vendem no próprio grupo americano. É R$98,00. Então ele está por R$98,00 aqui, o PS17 fora o frete. Então vale a pena você olhar em outros sites também, pra você ver o frete. E aqui o GameForce Horizon 3 aqui, na americana também, o mais barato que tem aqui é R$97,99 fora o frete. Lembrando que vai ter jogos que vão repetir, seja na americana, seja na arrecada eletro. O que vai depender, a diferença pra você vai ser o frete. Aqui também nós temos o Giz Offer Ultimate Edition por R$29,99. Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição, beleza? Então vamos lá. Quantum Break aqui, também, ó. A partir de R$63,24. É só você clicar ali, que vai abrir as lojas que tem o mesmo produto lá, com cada valor de cada loja. Então aqui na ZigStory, nós temos o Quantum Break por R$64,24. Então vale a pena aí um jogão. E aqui o próximo da lista é o Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. A partir de R$89,90. O jogão da porra, super recomendo aí. Muito bom. E aqui o próximo da lista é o Fallout 4. Ele saiu gratuitamente no final de semana passado. Se vocês jogaram e gostaram, quer comprar aí, compensa mais você comprar em mídia física. Porque na digital aí, ele tinha até saído na promoção também. Mesmo na promoção digital, ele estava lá, sei lá, acho que R$80,90, alguma coisa assim. Então aqui, você compra ele por R$59,95, que vale muito a pena aí. Um jogão RPG sensacional. E que o próximo da lista é o ReCore, 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 por R$49,90 também. Vale a pena. É um joguinho bem bacana, bem interessante. Ele tem a avaliação de, acho que, 30 minutos ou uma hora, se eu não me engano, no Xbox Live. Então, dá pra você testar aí como é a mecânica do jogo. E se curtir, compra o jogo em mídia física. E aqui nós temos também os games Tom Cranes, State Vision, Xbox One, por R$65,95. Jogo bem bacana pra jogar com os amigos aí. Dá pra jogar um copy bem legal aí. Muito foda, velho. Porra. Então vamos ao próximo da lista aqui. É o Forza Horizon 2, por R$69,90 também, na Americanas. O que vai levar em consideração, que é o frete, galera. Você tem que levar em consideração o frete. Faz uma simulação aí, pra ver quanto que vai ficar o frete aqui. Se você achar que compensa com o frete, geralmente, em Americanas, o frete é um pouquinho mais caro. Se achar que compensa, vale a pena. Se achar que não, então, é só pular pra qualquer outro anúncio. Vai pesquisar no Mercado Livre. Geralmente, Mercado Livre e o frete é bem mais barato. E aqui, nas Casas Bahia, a única coisa que eu achei realmente relevante, é o Forza Horizon 3 também, por R$99,90. Então, tá num preço bem bacana também. E aqui, o Forza Horizon 2, deixa eu ver se é isso mesmo, eu não lembro, mas acho que é assim que eu tinha separado nas Casas Bahia. Isso, é o Forza Horizon 2, por R$59,90. Jogo bem bacana também, por um preço bem legal. E aqui, agora, nós vamos para o Mercado Livre. Se você tem o costume de comprar no Mercado Livre, vale a pena você conferir esses títulos aqui. Eu gosto de comprar no Mercado Livre. A maioria das coisas que eu compro é no Mercado Livre. Então, eu recomendo pra vocês também. É só vocês ficarem ligados nos vendedores com as melhores qualificações. Ter o Witcher 3 aí, mídia física aí, jogos com mais de 200 prêmios ganhados, conteúdo extra. Cara, o Witcher 3 é o melhor RPG dessa geração, velho. De todas as gerações aí, velho, o jogaço da porra. R$88,99, o preço do frete também tá bem barato, velho. Se eu não tivesse em mídia digital, eu compraria ele agora. O vendedor também é muito, muito bem recomendado aí. Muito boa a avaliação dele, super recomendo pra vocês aí. E aqui, o próximo da lista aqui no Mercado Livre é o Gears of War 4. Também com vendedor 100% de qualificação aí, tá ligado? Bastante vendas aí, R$79,90 com R$11,90 de frete aí. Gears of War 4, mais os outros 4, outros gears. O Judgment, o 1, 2 e o 3. E o próximo da lista é o... O Gears of War Ultimate Edition, R$29,90 também, com mais R$15,90 de frete aí. 97% dos seus compradores recomendo. Então o vendedor também é um bom vendedor também, loja oficial do Xbox aí. Vamos ver o próximo aqui. O próximo é o Halo 5. Iniciativa vertical. Por R$39,90, cara. Tá um preço muito bom, velho. Cara, eu não curto muito o Halo, mas, cara, na moral, eu tô com vontade de comprar, velho. Eu gosto de Halo 5, só que... Cara, eu... Você sabe por que eu não curto o Halo? Por causa da dificuldade, velho. Se joga, ele tem um monte de... Tem cinco dificuldades, se eu não me engano. E são, cara, são muito difíceis de jogar na última dificuldade, no Insano, lá, velho. Cara, eu não curto sofrer tanto assim, velho. Isso aqui me arrebenta um pouco, velho. Mas tá um preço bem bacana, velho. Sei lá, eu vou pensar. Talvez eu devo pegar ele. Halo 5 e Guardians, Xbox 1, Mídia Física. Próximo da lista é o... Harry Replay aí, que são 30 hit games clássicos. São 30 games clássicos nesse pacote aqui. Vale a pena também aí. Por R$49,90, mais R$9,90 de frete aí. Vale muito a pena também pra vocês aí. Caso vocês curtam esses jogos, dão uma olhada aí em algum vídeo. Devo valer a pena pra você. O próximo da lista é o... Halo Master Shift Collection. São quatro Halos aqui também. O Halo aí do Master Shift. Cara, bem interessante. Sai, porra. R$49,99 aí. Mais R$10,90 de frete. Então, talvez dê valha a pena pra você também. Mídia Física. E o próximo da lista é o... Advanced Warfare e o Call of Duty. Cara, tem muitas pessoas que não curtem esse Call of Duty. Eu gosto pra caralho, velho. Eu gosto muito desse Call of Duty. Eu acho muito foda. É um Call of Duty que eu mais joguei aí no Xbox One. Cara, eu curti muito, velho. R$49,99. Então, preço bem bacana. Mais R$10,90 de frete. Eu compraria com certeza se eu não tivesse, velho. E o próximo da lista é o... Vamos ver aqui. É o Assassin's Creed Blackfrag também. Tá no precinho bacana, hein. R$49,99, apesar que você acha código de 25 dígitos. Bem mais barato do que isso aqui. Só que eu não vou ficar recomendando código de 25 dígitos, velho. Até por causa de problemas aí que já nós vimos aí na internet. Por causa de código de 25 dígitos. Eu ainda compro. Mas eu não vou recomendar pra vocês. Eu só vou recomendar pra vocês em mídia física mesmo. Próximo da lista aqui é o... Vamos ver. É o Call of Duty Infinity Warfare. Ele tá, acho que por R$69,70, algo assim. Vamos esperar carregar aqui. Carrega aí, porra. É o Call of Duty Infinity Warfare. Ah, sai, caralho. Por R$69,90 mais R$10,90 de frete. Tá no preço bem bacana aí, velho. Pelo jogo que foi lançado recentemente, velho. Apesar que muitas pessoas não curtiram tanto esse Call of Duty novo aí. Justamente pra ele ser tão futurista. Eu mesmo peguei o jogo pela campanha. Porque eu gosto muito das campanhas de COD. Mas eu não curti tanto quanto eu achei que iria curtir, velho. Eu não curti tanto. Mas mesmo assim, mesmo assim é legal. É bacana. O multiplayer dele melhorou bastante. Questão a beta. A beta estava uma bosta. O multiplayer dele eu curti, velho. Eu curti. Apesar que eu não sou de jogar multiplayer. Mas o pouquinho que eu joguei ele eu gostei. Beleza? O próximo da lista aqui é o Dark Souls 2, cara. Jogão da porra aí pra quem curte sofrer com RPG. Cara, sensacional aí. R$70,00 aí. Eu não curto muito desse estilo. Mas eu sei que tem muita gente que gosta. Tá no preço bem bacana aí por R$10,90 também. Com mais R$10,90 de frete. R$70,00. Esse frete pode variar, galera. Dependendo da sua região aí. Beleza? Então o vendedor também é muito bom. Então super recomendo pra vocês aí também. E o próximo da lista é o... Dead Rising 4, R$78,49. Ótimo vendedor também. Com mais R$8,90 de frete. Então vale a pena também se você estava a fim de pegar esse Dead Rising 4. E o próximo da lista é o... Também é o Call of Duty Advanced Warfare, só que é a edição Day Zero Edition. Então se você queira pegar uma edição mais completa aí, que não seja a edição básica dele, né? Pega aqui logo a Day Zero Edition por R$79,00. Tá no preço bacana também. Mais R$17,90 de frete. O frete já tá um pouquinho mais puxado, mas... Talvez deva valer a pena pra você aí. Dá uma olhada o que que vem a mais aí nessa edição, tal, tal. Não sei se vê o seu seu pé, se vê essas coisas assim. Mas dá uma olhada aí que talvez deva compensar pra você também. Beleza? Então é isso aí, galera. Esse vídeo aí já mostrei. Essas foram as promoções desse vídeo. Já mostrei tudo aí. E eu não sei nem quantos que tem aqui. Mas eu vou tentar deixar o link de cada um desse aqui na descrição. Eu, nos comentários pra vocês. Beleza? Então é isso aí, galera. Conto com a ajuda de vocês pra chegar de novo. Pelo menos 500 likes nessa porra. Se tiver menos, eu não vou fazer semana que vem. Se tiver pelo menos 500 likes, eu faço um outro vídeo desse semana que vem. Beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui! Conheço um cara que é da noite. Da madrugada. Que curte várias fitas. Barra as baladas. Ele gosta de viver. E viajar. Sem medo de morrer. Sem medo de arriscar. Não atira no escuro. Um cara ligeiro. Faz um corre aqui e ali. Sempre atrás de um dinheiro. Jogar pra perder, parceiro. Não é comigo. Esse cara é bandido. Aham. Objetivo. Um bom malandro. Conquistador. Tem naipe de agra.